Olhos, eu jurei jamais Prender-me por amor No cárcere cruel da dor Vi no horizonte azul A tarde desmaiar E a noite aproximar Enchendo de tristeza A solidão do mar Roubando à natureza A luz crepuscular E a sós no meu jardim Cismava divisar Na noite sem luar A vela que cingrando O oceano imenso Levava para além O meu querido bem Foi que então veio a saudade E eu chorei Depois Com lágrimas nos olhos Eu jurei jamais Prender-me por amor No cárcere cruel da dor Vim, o horizonte azul A tarde desmaiar E a noite aproximar E a noite aproximar Enchendo de tristeza A solidão do mar Roubando à natureza A luz crepuscular A luz crepuscular E a sós no meu jardim Cismava divisar Cismava divisar Na noite sem luar A vela que cingrando O oceano imenso Levava para além O meu querido bem O barco O barco O meu coração Meu coração Meu coração Não aguenta Tanta tormenta A alegria Meu coração Não contenta O dia O marco Meu coração O porto Navegar É preciso Viver Não é preciso Navegar É preciso viver Não é preciso O barco Noite no teu tão bonito Sorriso solto, perdido Horizonte, madrugada O riso, o arco Da madrugada O porto Nada Navegar é preciso Viver Não é preciso Navegar é preciso Viver Não é preciso Navegar é preciso Navegar é preciso Do meu dente em tua veia O sangue, o charco Barulho lento O porto Silêncio Navegar É preciso Viver Não é preciso 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 Viver não é preciso Não, diz sim Muito embora amor Não sintas Não, diz não Diz sim Muito embora amor Não sintas Um não envenena A gente Diz sim Ainda que mintas Um não envenena Um não envenen A gente Diz sim Ainda que mintas 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 Todos nós somos um pouco argonautas Dentro de nós Eu acho A definição correta de argonauta É viajante, destemido, sem medo E corajoso Que não sabe O que vai encontrar Nem sabe se voltará Se viaja por dentro Se viaja por fora Argonauta Eu acho que eu sou Tchau 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 Música Oh moça do meu fado, oh minha mãe gentil Te deixo consternado no primeiro abril Mas não se é tão ingrata, não esquece quem te amou E em tua densa mata se perdeu e se encontrou A esta terra ainda vai cumprir seu ideal Ainda vai tornar-se um imenso Portugal No fundo eu sou um sentimental Todos nós herdamos do sangue lusitano Uma boa dosagem de lirismo Além da sífilis, é claro Mesmo quando as minhas mãos estão ocupadas em torturar Esganar, trucidar Meu coração fecha os olhos E sinceramente Chora Música 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 Meu coração tem um sereno jeito Música 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 Música